Boa jogada, encara a marcação, fez o passe, tem liberdade, olha o Brasil chegando com perigo! Gol do time chavante do Brasil! Lourense com tranquilidade, com categoria, numa desatenção da defesa do Paysandu e na bela jogada do Alisson, que encontrou ali o Lourense sozinho em condições de diminuir para o Brasil. Agora Paysandu 2, Brasil de Pelotas 1, Carlos Ferreira! Desatenção mesmo, do lado esquerdo da defesa do Paysandu, o Edmar não acompanhou.